Olá meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores Esmaga no like e arrebenta a boca do sapato Minha gente, não sei se vocês já notaram que eu estou ficando as cinco olheiras Sabe o que é isso? É que eu durmo muito tarde e tenho acordado muito, muito cedo Por que eu tenho acordado tão cedo ultimamente? Ultimamente eu não tenho acordado depois das seis, eu sempre acordo às seis Porque normalmente seis horas é a hora da Polícia Federal dar aquela batida geral É na hora que a Polícia Federal bate a porta e diz o seguinte Oi, sou eu, eu quem? É a Polícia Federal E nós estamos esperando que a qualquer momento, a qualquer dia Bolsonaro amanheça no Chilindró E como as operações da Polícia Federal costumeiramente tem sido pela parte da manhã Bem cedinho, aí eu tenho acordado cedo Porque a situação dele se agravou de tal maneira Que a qualquer hora e em qualquer momento A gente vai ter a notícia de que a Polícia Federal prendeu Jair Bolsonaro Ou a própria Michele Que vai dar o seu depoimento e a sua versão sobre os fatos Por que eu estou falando isso? Antes de eu falar as notícias que eu vou falar aqui Comentar sobre elas Esmaga no like, compartilhe o vídeo Fica junto com a gente, se inscreve no canal Me sigam no Instagram, me sigam em tudo quanto é rede social E colabore com o Pix 61983046113 Então vamos lá Hoje o advogado de Bolsonaro, o Federico Assef Confessou que realmente foi nos Estados Unidos E recomprou as joias vendidas pelo Bolsonaro Comprou de volta o Rolex De ouro branco com pedras de diamante, etc Caríssimo E ele fez isso, segundo o próprio Assef Ele fez isso com dinheiro próprio Ele viajou para os Estados Unidos Pegou a grana, os 60 mil dólares, supostamente E comprou o relógio de volta Comprou o relógio, caríssimo Comprou o relógio de volta Assinou o recibo Ele tinha dito que a Polícia Federal tinha mentido Que era algo assim mirabolante, vocês lembram? Que a princípio ele negou Não sabia de joia nenhuma Só soube pela imprensa Que estava inventando coisas Eu até disse assim Nós não inventamos nada A gente só passa notícias De acordo com o que a Polícia Federal vai divulgando As operações vão sendo concluídas Agora, com o recibo Nas mãos do Tribunal de Contas da União Assinado no nome dele Ele veio e confessou Disse não Foi um equívoco meu Eu estava muito exasperado Estava com raiva E acabei dizendo aquilo que não deveria Fui eu mesmo Eu fui comprar a joia Só que Pasmem na justificativa dele Ele disse que Não foi o Bolsonaro que mandou ele comprar as joias Não foi o Bolsonaro E também não foi o Cid O Mauro Cid, o coronel do Bolsonaro Ora, ele afirma que foi comprar Mas isenta o Bolsonaro e o Cid Que os dois ali É que a Polícia Federal encontra mais elementos contra os dois Tudo indica Que o próprio Bolsonaro negociava isso Para enriquecimento ilícito O que chamamos de peculato O crime de peculato Enriquecimento ilícito Usar o bem público O cargo que tem para se enriquecer Enfim, essa situação O que me chama a atenção No caso do advogado É que primeiramente Nós Acostumados A ver a atitude de advogado Eu tenho advogado Aqueles que tem advogado Sabem que advogado Ele recebe Para advogar para você Para ver as suas causas e tal O advogado normalmente Não te dá dinheiro Não dá dinheiro para cliente Esse é o primeiro caso Que eu estou vendo De um advogado Benevolente De um advogado Que deveria ser Uma espécie de instituição De caridade Que faz o bem para o cliente Veja Puxa O meu cliente Se meteu Numa furada Olha só O que o meu cliente fez Ele fez uma burrada Eu vou Antes que aconteça Alguma coisa Eu vou atrás Dessa burrada Gastar dinheiro Do meu próprio bolso E conseguir tirar O meu cliente Dessa enrascada É a primeira vez Que eu ouço Esse tipo de coisa De um advogado Pagar O prejuízo Do cliente A não ser que lá na frente Ele vai receber Muito mais do que isso E por isso Está fazendo essa Obra de caridade Eu ainda não tinha visto E eu já tinha visto Até escândalos Do Asif Brigando Com o cara Por causa da mulher E tal Em restaurante Brigas E tal Mas o caso do Asif É um camarada mentiroso Porque do mesmo jeito Que ele negava Que não tinha contato Com esse relógio Contato com a joia Daqui a pouco Ele disse que tinha A mesma coisa aconteceu Com o Fabrício Queiroz Ele disse que não tinha Contato com o Queiroz Não sabia do Queiroz Nunca tinha conversado Com o Queiroz Quando a polícia Federal bateu O Queiroz Estava na casa Do Asif Escondido Ora essa Não é só um advogado É também um faz-tudo É aquele É facilitador É aquele camarada Que está dentro do bolo Que está dentro também Da pilantragem Então essa situação dele Não mostra Que ele é uma amada Tereza de Calcutá Querendo fazer o bem E ele disse que foi O espírito republicano Veja O espírito republicano Que fez ele fazer isso Mas o camarada Nem é mais presidente E outra coisa Esse espírito republicano dele Não tem nada a ver Isso é um espírito de Eu diria De aproveitador De oportunista De um cara que pensa Lá na frente Que vai receber mais Que ninguém vai Tirar do seu tempo Veja E viajar Fazer um turismo Bem rápido Para recomprar Uma joia Que está sob investigação Da Polícia Federal O Bolsonaro recebia Todos esses presentes Em nome da presidência Foi em nome do cargo dele Que ele recebia Então não pertencem Propriamente a ele É o regulamento Do Tribunal de Contas Da União Você não pode vender O que você pode usar Seria um produto Personalíssimo Por exemplo O Opa Se ele recebesse Ele podia usar e fazer Mas joia Que nem ao menos Tem símbolo De qualquer país Não é Da cultura e tal O Bolsonaro Fazia Hoje eu vi Um comentário Do Tardelli Na CNN Que eu gostei muito Que ele disse o seguinte Ele falou assim Deu até graça Que ele disse assim Agora eu sei Por que o Bolsonaro Só usava A caneta Bic Ele disse Porque a de ouro Ele vendia Usava a caneta Bic Porque a de ouro Estava à venda Se locupletando Se enriquecendo E mais um comentário Foi o seguinte O Bolsonaro Diz que não sabia De nada Mas veja Tudo Todas as coisas Que ele fazia Era por enriquecimento Do Bolsonaro O dinheiro Chegava na conta Para o Bolsonaro Para a dona Michele O Cid sacava dinheiro Para a Michele Bolsonaro Recebia dinheiro Na conta dele Para a Michele Bolsonaro Então tudo Era relacionado Ao seu Jair Bolsonaro Então a situação Então a situação aqui Não é Por exemplo De a gente Afirmar Eu sou Daiane Sanz Estamos começando aqui Mais um Brasil agora Seu programa de tarde Aqui da TV 247 Saudando a todos Estão chegando Calma aí pessoal Uma interferência aqui Então a gente Precisa Precisa entender Essa situação De que ele O Bolsonaro Era que era O beneficiário De todas essas coisas E não os outros Ninguém era beneficiário De nada A não ser O próprio Bolsonaro O próprio Bolsonaro Era o beneficiário De todas essas compras De todos esses elementos Então como é que uma pessoa Não sabe Que os outros Estão fazendo Se quem está Se aproveitando Se enriquecendo Não é É ele mesmo Não tem como A não ser que os próprios Assessores dele E o próprio Cid Estariam se enriquecendo Mas não é o caso Então o Bolsonaro Volto a repetir Eu estou acordando Mais cedo Para verificar Até que ponto O Bolsonaro Vai ser preso Eu estou querendo Dar essa notícia Para vocês E comentar Com vocês A prisão Do Bolsonaro Porque são Muitos elementos Contra ele A fraude No cartão De vacina Favoreceu quem? O Bolsonaro Não é? Aí nós temos aí Peculato A questão do golpe A questão do pedido Para fazer Aquela Aquela pancadaria Toda que teve Então está muito complicado A situação do Bolsonaro E eu repito Cada momento Gente, deixa eu ajeitar Isso aqui Porque está ruim Assim como eu estava falando Essa situação É muito delicada Do Jair Bolsonaro O Ailton Barros Foi preso O Cid Foi preso Mais outro Major Foi preso Todos eles Envolvidos Nessa situação O general Mauro Lorena Cid Está por aqui Com o Bolsonaro Ele já comentou Até Aos familiares Isso aí está registrado No G1 E no UOL Dizendo o seguinte Olha como é que pode Meu filho estar preso Há mais três meses E o Bolsonaro E os seus assessores Estão soltinhos Estão andando A vida normal Ou seja Todos os erros Da equipe do Bolsonaro Estão recaindo Sobre meu filho Palavras do general Lorena Cid O advogado Do Malucid Deu entrevista Hoje Exclusiva Para a CNN No qual disse Que Não descarta Não vai abrir mão De uma suposta Adelação Mas que agora A delação Pareceria Aberração Ele que é Um ferrenho Crítico Da delação Premiada O César Bittencourt Que é o novo Advogado do Frederic Vassar Ele disse Não Não vejo Nesse momento Mas ele disse Não abriria mão Se caso necessário Mas ele falou Uma frase Que ecoou Hoje o dia todo Ele disse Cid é inocente Ele apenas Cumpria ordens Vou repetir Cid é inocente Ele apenas Cumpria a ordem E quem é Que dava ordens Direto para o Cid Aí ele disse Temos que seguir Essa linha sucessória Quem é Que dava ordens Para ele Porque havia o Bolsonaro Auxiliário O secretário E também ali O faz tudo Que era o braço direito Do Jair Bolsonaro Que é O coronel Cid Eu não sei O Frederico Que o ASF Também deu Essa senha Disse o seguinte Olha Não foi o Cid Nem o Bolsonaro Que me mandaram Ir lá Alguém foi Vão querer Culpar alguém Para não Respingar No Jair Bolsonaro Mas tudo indica Que Todas as ordens Partiram do próprio Presidente Bolsonaro Que era O beneficiário Final De todas Essas coisas Mas Esse aviso Da defesa Dizendo O Cid é inocente Ele só cumpria ordens Já é Um alerta Para a família Bolsonaro Que está ali Com seus dias Contados Olha Eu vejo Essa situação Gente Com as pessoas Que gastam O Bolsonaro Toda a equipe Da presidência Gastando tempo Em algo Supérsulo Em algo Que não era Do interesse público No planejamento Que não era Para o bem público Não era Para a sociedade Brasileira Eles estavam O tempo todo Ocupados Em fazer Seus próprios Serviços Serviço privado Vendendo Coisas Para Obter Dinheiro O Bolsonaro Vocês lembram Que poucos Poucas horas Trabalhava Era o presidente Que menos Trabalhou na história Do Brasil Trabalhava Três horas Por dia E Qualquer Estagiário Trabalhava mais E você vê agora Que o tempo dele Era gasto Nessas situações Com o celular aqui Com o celular ali Vendendo Muamba Fazendo tráfico De influência Xingando O ministro Do Supremo Tribunal Federal E não tinha Tempo Para Para trabalhar Não tinha Tempo Para trabalhar E hoje Mudando um pouco De assunto Aqui Saiu uma pesquisa Da Coeste Genial Coeste Indicando Que o presidente Lula subiu Na sua avaliação Avaliação Que faz o governo Lula Está com 60% De aprovação Segundo a Coeste 35% Desaprovam E 5% Não sabem Algumas coisas Podem ter feito Essa recuperação Da popularidade Do presidente Lula Eu vou brincar aqui Com algumas delas Mas algumas Que a gente pode ver A recuperação Do crédito Com aquele desenrola Brasil As igrejas Não foram fechadas Muito evangélico Aí E você vê que agora Os mais bolsonaristas Bolsonaristas E toscos 35% Desaprovam ele Esses 35% São bolsonaristas Desaprovam Porque amam Bolsonaro A todo momento Aprovam As joias do Bolsonaro Peculato Aprovam milícia Aprovam tudo Mas desaprovam O governo Lula Mesmo vendo E os índices Os números Melhorarem Da economia Uma inflação Equilibrada O cenário Internacional Favorável O Brasil Voltou ao cenário Mundial A paz A harmonia Reinou Na questão política Você não vê xingamentos Você não vê Conclamação De gente No meio da rua Para quebrar Para fazer E com o Bolsonaro A tensão Era o tempo todo Esses políticos Que uniam igrejas Para ficar Fomentando mentiras Então você vê Uma série de situações Que atingem O bolsonarista Porque ele vê Poxa Diziam que o Lula Ia fechar a igreja E uma igreja Foi fechada E o Malafaia Continua Expelindo O seu veneno A sua mentira A sua raiva É um pastor Que não tem Na sua índole No seu jeito De falar Um gesto de amor Um gesto de carinho É o tempo todo Com ódio Exacerbado Com aquele nervosismo Aflorado Histérico Enfim Essa situação Toda também melhora A imagem Do presidente Lula Traz Investimentos E mais empregos Isso tudo Melhora essa situação E a gente torce Para que continue Essa situação Muito favorável Ao Brasil Tem muitos desafios A fazer Principalmente Da questão de violência No Brasil Não é E eu vou comentar Um pouco mais à noite Sobre outras situações Mas agora Eu fico por aqui E eu quero agradecer A todo mundo Gente Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal E colabore Pelo Pix 61 98304 6113 Critica Brasil Falando a verdade Doem quem doeu Sou aqui É Santarém Falando a verdade Aqui todos os dias Para você Beijo no coração Tchau Não esquece de dar Esmagada no like